Embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo Através da tela do computador Mas nada fale se não for real Se não for astral, coisa de doido De ser um santo ao ser medonho Um bicho solto, reto, torto Tudo pouco, tanto faz Vou em criança no meu céu imaginário Passarinho no aquário, peixe voador Agora diga, meu amor O que se deve acreditar Agora sonhe, por favor Se a vida é breve, breve Todo amor delete a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere, acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela o momento da imaginação E tudo que eu posso dar É tudo que eu mereço ter Entrego, entrega o cego O que se deve acreditar Agora diga, meu amor Se a vida é breve, entrega o amor O amor, delete a dor E se na hora lhe faltar palavras Não se desespere, acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela o tempo Que revela o momento da imaginação Porque quem está você E se lembra o tempo Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor